O Parlamento Cabo Verdeano acolhe durante dois dias o 16º Encontro dos Quadros de Informática da Associação dos Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa. O encontro decorre sob o lema Os Desafios e as Oportunidades da STIC na Administração Parlamentar em Tempos de Crise. O mundo viveu uma condição atípica de isolamento social por causa da pandemia nos últimos dois anos, que fez com que a nossa rotina fosse modificada e tornou-se evidente o papel das novas tecnologias de informação e comunicação em vários aspectos das nossas vidas. O tema do 16º Encontro dos Quadros de Informática da Associação dos Secretários-Gerais da Língua Portuguesa é o mote para discussão da importância e o papel das STICs em tempos de crise. Sem sobra de dúvida com a pandemia, graças às novas tecnologias, os parlamentos não pararam. Graças aos aplicativos, os deputados, sejam onde estivessem, conseguiram participar sem problema algum e ainda continuam. E agora, de forma presencial, os técnicos de informática dos parlamentos da Cplp querem intercâmbio e a partilha de experiências entre os profissionais da área. O encontro é justamente troca de experiências, visando o enraquecimento de todos os parlamentos de língua portuguesa. Os desafios que se impõem neste momento são muitos, sobretudo a nível da cibersegurança. O desafio agora é, sobretudo a nível da cibersegurança, em primeiro lugar, porque cada vez mais as novas tecnologias são um benefício, mas também nós não podemos ficar refém e temos que precaver. E a cibersegurança é fundamental, temos tido alguns sinais, mesmo aqui em Cabo Verde. Nós ainda bem que temos a nossa base de dados privada, mas mesmo assim todo o cuidado é pouco. Portanto, cibersegurança não só para nós aqui em Cabo Verde, mesmo também para os outros parlamentos também é fundamental. O Parlamento Cabo Verdeano depara com alguns constrangimentos em termos da elaboração das atas e precisa de melhorias a nível das transcrições e por isso quer beber da experiência de outros países nesta matéria. Cabo Verde detém neste momento a presidência da Associação dos Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa e no quadro desta reunião a Delegação de Informáticos foi recebida pelo Presidente da Assembleia Nacional.